O plano anual da administração tributária, um dos objetivos, segundo o secretário de finanças do município, Vinícius Henrique Alves, é alinhar o trabalho de fiscalização para evitar a sonegação do imposto sobre serviço, o ISS, e dar a oportunidade de empresários em regularizar a situação. A consequência, segundo o secretário, é a recuperação de crédito. Para aquele contribuinte que tiver a fiscalização e apurou que, devido a algum motivo, não houve emissão da nota fiscal ou aconteceu alguma inconsistência, ele poderá optar por essa autorregularização com desconto de até 80% de juros e multas. Então, volto a repetir, o nosso objetivo é combate à sonegação, à fraude tributária, à justiça fiscal, só que sem aumentar o tributo e ainda dando oportunidade para que essas empresas se autorregularizem, porque o nosso propósito não é inviabilizar negócios, pelo contrário, é combater a fraude tributária, a sonegação, porém, dar fomento à atividade econômica na capital também. O documento descreve um conjunto de ações para promover um aperfeiçoamento da gestão tributária. Hoje, o combate à sonegação é pautado na inteligência, na obtenção de informação, na realização de cruzamento de dados. Então, hoje nós envolvemos aqui, também é uma parte histórica na finanças, foi a primeira vez que nós conseguimos obter todos os dados compartilhados da Receita Federal. Então, todas as empresas que mandam suas obrigações para a Receita, nós temos acesso e, através dessas informações, a gente intensificou, na nossa área de inteligência, os nossos cruzamentos de informações, os nossos cruzamentos de dados. Segundo o Ministério Público, o Plano Anual de Administração Tributária foi um pedido do próprio MP para que Goiânia melhorasse a arrecadação sem onerar ainda mais o contribuinte. Desde o ano passado, diversos estudos foram feitos e, dentro do plano, foram pontuados os setores considerados como prioritários. Serviços, estacionamentos, salões de beleza, uma série de outros que sonegam muito o ISS, sonegam muito esse tributo. E nós não podemos sobrecarregar no IPTU, no ITU, aumentando demais e deixar a sonegação correr nesse setor. Por isso que este plano de fiscalização do município, ele é muito importante porque ele visa combater esta sonegação fiscal. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, a DOT, também foi convidada a debater e participar ainda mais ativamente no trabalho de combate aos crimes tributários relacionados à capital. Naqueles casos que foram identificados fraudes, associação criminosa, os grandes fraudadores, vai haver uma comunicação e trabalho conjunto para trazer mais operações em conjunto para combater esse tipo de crime, visando aí diminuir a concorrência desleal, recuperar os recursos para o município e prestigiar o bom contribuinte.